e fala galerinha do YouTube boa tarde a todos com vocês Valdely Júnior mais um vídeo pessoal hoje eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz para trocar a bateria desse telefone aqui tá é um Motorola XT1952-2 ele é um G7 Play se eu consigo focar aqui não vai dar mas o modelo é esse aí tá é XT1952-2 então ele chegou aqui para a gente poder trocar a bateria então como é que a gente faz para trocar a bateria desse telefone desligar aqui que eu já troquei só para mostrar vocês como faz primeiramente a gente vai ter que ter esta máquina aqui ó eu utilizo essa máquina aqui que é um super que ela tem aqui a parte de suprador térmico e aqui o ferro de soldo mas quem não tiver essa daqui exatamente igual mas que seja um suprador resolve o problema é isso aqui tá então conforme como nós vamos resolver aqui antes de entrar no vídeo pessoal vocês estão gostando dos vídeos já clica compartilha se inscreva no canal que é muito importante para nos motivar cada dia postar mais dicas como essas para vocês tá então vamos lá então com o suprador térmico que é essa tampa traseira aqui ela é colada certo ela é colada então você vai vir com o suprador térmico aqui ó e vai aquecer circularmente ó ó fazendo assim ó beleza depois que você fizer isso aí você vai vir tirando aqui ó você vai vir tirando aqui ó eu utilizo a espátula ó você vai colocar aqui para ir tirando a cola cuidado aqui ó que aqui tem um flat tá ó você vai vir tirando aqui ó a cola vai soltando aqui é colado ó ó ó beleza aí aqui ó muito cuidado cuidado aqui tem esse flat aqui ó ó beleza pega aqui na lateral ó ó depois que você joga ele para o lado aqui tem os parafusos e vai tirar todos os parafusos e com o auxílio da espátula você vai tirar essa tampa ó depois que você tirar essa tampa vai ter acesso aqui ó a bateria ó já se encontra aqui para gente ó isso aqui aí é só você chegar aqui ó e desconectar ó ó desconectei aqui a bateria ela é colada tá aí você vai vir aqui ó os cantinhos ó ó e os cantinhos ó eu tiro geralmente por aqui por baixo ó vem aqui por baixo ó para descolar ela ó ó desconei ela vem aqui ó ela vem colada desses dois lados aqui aqui ela tem uma dupla face ó eu não cheguei a tirar aqui ó tirei desse lado só não tirei desse mas eu vou tirar também ó como é que é fácil ó ó não é fácil igual aquele que a gente tirava antigamente né que era bem mais fácil aqui não que você já tem que ter um conhecimento já que coisa que o leigo não vai não vai conseguir fazer é facilmente certo mas olha aí você coloca aqui vai colar vai pressionar aqui que ela tem a dupla face lá atrás colou você vem aqui caixa novamente aqui você vai colocar a tampa a tampinha aqui ó ó e vai parafusar direitinho e colocar aqui é só para mostrar para vocês como é que se faz ó beleza beleza colocou aqui aí você vai vir com os parafusos beleza depois que você colocar os parafusos você vai precisar da cola tá eu uso aqui a B7000 aí vocês vão passar cola aqui em volta ó ó vocês vão passar cola aqui beleza ó em volta depois que você passou cola aí você vai colar certo vou só mostrar aqui mais ou menos como é que é só para você ter uma ideia depois que você fizer isso aí você vai passar um elástico depois que você fizer isso você vai passar o elástico ó vou dar um exemplo aqui para vocês ó aí depois que vocês colarem certinho vocês vão passar o elástico assim ó eu passo geralmente e mais dois aqui e um e dois aqui assim dessa forma tá só para colar aí aqui não precisa ter muito mistério não porque a tampa traseira se fosse frontal já era mais complicadinho faço isso boto mais outro aqui e pronto aí colou certinho aí você só dá atento aqui ó para não ficar assim ó ó vou botar ele aqui encaixado bonitinho e de resto pessoal é assim que se troca a bateria beleza então espero ter ajudado aí vocês estão gostando dos vídeos clica compartilha se inscreva no canal e qualquer dúvida é só fazer contato que a gente aqui faz questão de estar respondendo a vocês beleza forte abraço e até o próximo vídeo tchau